rapidinho, eu só quero avisar que esse vídeo aqui foi gravado antes de eu trocar de cenário ou seja, esse aqui é o último vídeo gravado no cenário antigo do imaginago sabia que tem uma teoria que diz que o Finans e Feb se passavam na verdade na pandemia de 2020? ou seja, no futuro do desenho? é por isso que eles tinham três meses de férias, não eram férias, era quarentena! porque aí a pandemia tá durando mais de três meses né, bem mais nossa teoria não faz sentido nenhum Fala galera, eu sou o imaginago e sejam bem-vindos a mais um vídeo! hoje eu vou te contar a história de origem de mais um vilão das animações, o doutor Duffin Smith o clássico vilão de Finans e Feb, conhecido pelos seus planos mirabolantes que sempre dão errado ele tem um passado muito triste, muito profundo, que muita gente não conhece afinal de contas, ninguém nasce vilão, acontece que é a história principal e esconde pra você alguns fatos pra você poder odiar o vilão, isso é proposital mas o que eu faço aqui nessa série de vilões do canal é te mostrar a origem deles, de onde eles vêm e como eles se tornaram malignos como são atualmente então meus amigos imaginários, vamos hoje conhecer a trágica e triste história do doutor Heinz Duffin Smith de Finans e Feb bom história, eu conto tudo amanhã, eu tenho que voltar ao meu novo esquema maligno agora antes de começar, você tem que fazer o que? deixar o like no vídeo, pô, eu quase não faço vídeos sobre séries animadas aqui porque é difícil acessar, mas agora com o Disney Plus é o novo mundo pra gente então deixa o like no vídeo se você quer mais vídeos sobre várias outras séries animadas da Disney por enquanto enfim, tamo junto, deixa o like aí gente, Finans e Feb, eu acho que foi o desenho que mais fez sucesso na história da Disney e não é por outra também né, é bom pra caramba mas o que explica o sucesso desses episódios né, porque eles são tão legais, é justamente a forma como a história é contada o nome da série é Finans e Feb e conta a história desses dois irmãos que estão em férias escolares e que resolvem aproveitar cada dia como se não houvesse amanhã, vivendo as aventuras extremas e aí em contrapartida tem a Candace, que é a irmã mais velha, que tenta sempre alertar a mãe deles que eles estão aprontando altas confusões, mas as evidências sempre parecem desaparecer no final se a história fosse só isso, já seria um desenho muito divertido e que com certeza faria sucesso mas a explicação do sucesso da série tá justamente no fato de que ela tem duas histórias e a outra história é a do doutor Doofren Smith, ele é um gênio do mal que tenta causar estragos né, pra se tornar o líder supremo da área dos três estados, que é a região onde se passa a história e ele não tem absolutamente nada a ver com o Finans e Feb, esse que é o mais legal o genial da série é justamente que são duas histórias paralelas acontecendo ao mesmo tempo e que no final se conectam mais ou menos por conta de um personagem, Perry o Ornitorrinco ele é o Ornitorrinco de estimação do Finans e Feb, que na verdade é um agente secreto disfarçado que tenta impedir o doutor Doofren Smith de realizar os seus planos isso é absolutamente genial galera é essa parte que eu mais gosto da história, toda a ironia que envolve o Heinz Doofren Smith e o seu plano maligno absurdo aliás pensa só, Doofren Smith e o Rupen Silskin, os dois a 80 km por hora, qual o nome mais lazaretos de falar enfim, vamos voltar no tempo agora pra contar essa história triste, horrível que dá pena do Heinz Doofren Smith que começa lá na Alemanha, que foi onde ele nasceu gente, desde a infância, a vida do Heinz Doofren Smith foi completamente miserável e sem ao menos 5 minutos de felicidade os seus pais eram extremamente abusivos com ele e nunca se importavam com a sua existência aliás, eles não se importavam ao ponto em que eles não estavam presentes nem mesmo no dia do seu nascimento ah, imagina, mas como que a mãe dele não tava presente no dia do seu nascimento dele? o que fica entendido é que quando ele nasceu a sua mãe foi embora pra casa o mais rápido que ela pôde e o pai dele nem deve ter ido pro hospital tem gente que fala que ele foi adotado e tal mas não, galera, não tem a menor chance disso ser verdade primeiro porque ele é bem parecido com o pai e a mãe dele, se é fato e segundo que eles não teriam adotado o Doofren Smith, sério, eles odeiam ele quando ele tinha ali os seus 10 anos de idade, ele teve que fazer uma festa de aniversário surpresa pra ele mesmo, porque até ali ele nunca tinha comemorado a data e é claro que ninguém compareceu, nem mesmo a sua família chegou o ponto, inclusive, que os pais dele literalmente deserdaram o Doofren Smith tipo assim, eles oficialmente, legalmente excluíram ele do vínculo familiar e de qualquer tipo de herança que ele poderia receber ele não era mais filho deles e aí ele passou a viver com jaguatiricas no meio do mato e segundo ele, foi melhor do que a vida com seus pais reais nessa época, ele tava precisando de dinheiro e resolveu trabalhar em um parque de diversões e ele era literalmente a bola em que as pessoas jogavam pra acertar um alvo ainda nessa idade, o Doofren Smith tinha um fedor de carne podre de porco e ninguém sabe muito bem o porquê disso mas isso fazia com que ele não tivesse nenhum amigo a infância inteira na verdade, ele tinha, tinha um amigo o único amigo dele era um balão de gás que ele desenhou um rosto pra tentar acabar com a solidão absurda e bom, depois de um tempo ele acaba retornando à sua família de verdade mas um dia a família ficou muito pobre e o pai dele teve que vender todos os gnomos de jardim para seguir a vida só que sem os gnomos, o jardim acabava ficando desprotegido de ataques de bruxas e ogres que existiam ali perto do bosque então o pai do Doofren Smith simplesmente obriga ele a se fantasiar de gnomo e ficar parado ali dias e noites no jardim sem comer ou se mexer ele ficava vendo ali outras crianças brincando, se divertindo, vivendo a vida e cara, ele não podia sair do lugar ele não podia nem dormir e pra diminuir o sofrimento o Doofren Smith faz uma amizade com uma barata e com um sorvete de alho sorvete de alho no meio disso tudo, o pai dele ganhou um cachorro e o nome que ele deu pra esse cachorro foi de filho único porque segundo o pai dele, ele era o filho que ele nunca teve mesmo que o Doofren Smith já tivesse nascido e sim, obviamente o Doofren Smith já era nascido ele simplesmente ignorava a existência do filho dele bom, essa era só a forma como o pai dele tratava ele mas tem também a forma como a mãe do Doofren Smith o tratava também ela nunca ligou pra ele e mais ou menos nesse período aí ela ficou grávida do seu segundo filho o Roger Doofren Smith próximo do nascimento do seu irmão mais novo a mãe do Hines Doofren Smith costura vários vestidos na esperança do filho ali ser uma menina porém, obviamente o Roger nasce menino e como não tinha pano o suficiente a mãe pega as roupas do Doofren Smith do Hines Doofren Smith e dá pro filho que tá nascendo agora, faz roupas novas pra ele e por conta disso, ela obriga o Doofren Smith a usar vestidos todos os dias o que gera deboches e bullying na escola por todo mundo o Roger então, vocês já devem imaginar se tornou o filho favorito da mãe do Hines e agora do pai também né o Doofren Smith tenta jogar vários esportes pra impressionar a sua mãe e seu pai mas fracassa em todos eles diferente do seu irmão que é um gênio e o Hines Doofren Smith é intimidado toda a sua vida pelo Boris e isso começa na infância dele quando os dois moravam em Düsselstein, na Alemanha o Boris constantemente chutava areia no rosto do Doofren Smith mesmo nos lugares mais inesperados o trauma disso é tão grande que mesmo na vida adulta o Hines ainda tem medo de ir pra uma praia e esse Boris surgir do nada e chutar uma areia nele o que não acontece há muito tempo, mas ele tá traumatizado e ele também sempre foi atormentado por uma garota chamada Gru Linda a Gru Linda tinha o hábito de jogar um balde de água na cabeça do Doofren Smith sempre quando ele tava ali um pouco maior, ele tenta o sucesso através da mágica e ele passa a fazer shows até com uma certa frequência só que o fracasso dele chega e acontece quando ele tenta tirar um coelho da cartola e sai um gambá por acidente mas o Doofren Smith não parou pouco depois de desistir da mágica ele vai lá e participa de uma feira de ciências com o seu primeiro Inator ele nomeou a máquina apenas como Inator porque ele não tinha criatividade para dar nomes para suas invenções essa obviamente era uma máquina que lançava laser tipo, o cara era um gênio revolucionário mas infelizmente, ele acabou perdendo na feira de ciências para um garoto que criou um vulcão de refrigerante genérico gente, ele já tentou até ser um cantor só que a voz dele é muito aguda e ele nunca conseguiu realizar esse sonho perfeitamente uma vez na adolescência, o Doofren Smith foi atacado por um enxame de abelhas e recebeu diversas picadas para salvar a vida dos seus, entre aspas, amigos ele acabou, inclusive, caindo de um penhasco para tentar se salvar e sofreu um terrível acidente que fez com que um hidrante ficasse preso na sua perna e que por estar localizado perto das artérias ele não pode ser removido cirurgicamente nunca então é uma dor diária e infernal que o Doofren Smith sente na perna e nunca vai passar, é pra sempre aos 15 anos de idade, ele resolveu trabalhar com o teatro de sombras e até que ele era muito bom, inclusive, e ele conseguiu uma namorada mas não dura muito tempo, porque chega um cara que também faz teatro de sombras e nem era tão bom assim mas ele vai lá e rouba a vaga do cara, o cara é azarado ele sempre perde, mesmo sendo melhor naquilo que ele faz aos 16 anos, ele foi enganado pelos seus pais que pediram pra ele ir pra uma loja comprar Doosen Crowns e eu não faço a menor ideia do que seja isso, de verdade mas na verdade, os pais dele fizeram um desenho de uma porta na entrada de um navio, criando uma falsa loja o Doofren Smith acabou entrando no navio e foi forçado a deixar o seu país e ainda trabalhar como faxineiro porque ele não tinha como pagar passagem e aí é nesse momento que ele vai parar justamente na América, nos Estados Unidos onde tudo começa a se encaminhar pra chegar ali no momento em que o Phineas e Febes nascem no ensino médio, o Doofren Smith filma a si próprio em uma cena muito embaraçosa onde ele tá ali só de cueca e com uma capa e ele patina por uma sala e cai inclusive de cara numa privada é triste demais esse vídeo acaba vazando na internet e faz com que ele seja humilhado da pior forma possível já na América desde então ele fica praticamente 3 anos sem sair do seu quarto já na faculdade, o Doofren Smith resolveu tentar a vida como um pintor e ele passa vários dias pintando uma grande obra mas o seu irmão Roger acidentalmente acaba derrubando o seu lanche no quadro o que faz com que o Heinz desista de ser pintor e ainda na faculdade, o Doofren Smith tenta viver escrevendo poesias mas adivinha só, também não dá muito certo depois ele tenta abrir uma loja de salsichão mas ele não tem muito sucesso porque todo mundo ficava zoando ele e também ele perde pra concorrência fácil fracassando em tudo que ele tentava até então mesmo sendo bom, mesmo sendo o melhor da classe o Heinz do Doofren Smith então resolve entrar para a escola de maldade porém, lá ele é atormentado na turma 101 pelos seus professores todos eles ele foi reprovado várias vezes sem ao menos merecer até ser expulso e o que explode de cabeça é que o doutor Heinz do Doofren Smith na faculdade ainda teve um relacionamento com a linda, a futura mãe do Phineas e da Candace aliás, existe esse mistério na série, você lembra disso? o Phineas e a Candace são filhos biológicos da linda, beleza o Ferb é filho do Lawrence, que por sua vez é o padrasto do Phineas e da Candace quando o Lawrence se casou com a linda, ela já tinha o Phineas e a Candace e o pai deles é completamente misterioso e uma coisa que ninguém sabe também é até onde foi o relacionamento da linda com o Doofren Smith no passado só se sabe que eles tiveram um lance, alguma coisa o Phineas, galera, tem um formato de cabeça triangular o Heinz do Doofren Smith, coincidentemente, também tem a mesma cabeça é fumação de banana isso, galera? me fala aí nos comentários a série nunca confirmou isso pra gente, já até acabou bom, o que sabemos é que foi a linda que influenciou o Doofren Smith praticamente sem querer a dedicar sua vida para se tornar o líder e dominar a área dos três estados enfim, voltando pra faculdade, o Doofren Smith conheceu a Charlene, que ele passou a namorar e depois até se casou será que ele não trocou a linda pela Charlene, cara? será que tem que insistir nisso? enfim, Charlene e Doofren Smith tiveram uma filha chamada Vanessa, famosa Vanessa e aparentemente o Doofren Smith sempre foi muito presente e carinhoso com a Vanessa durante toda a sua vida, apesar de ela não dar muita bola pra ele provavelmente esse comportamento dela vem por conta do divórcio dos seus pais que ocorreu um tempo depois que ela nasceu aliás, todo o dinheiro do Doofren Smith que ele usa pra fazer seus Inators e Mais Inators e Ultra Plus Inators vem da pensão que a Charlene paga pra ele todo mês ela é muito rica, e aí meio que ela dá dinheiro pra ele após o divórcio, o Doofren Smith vai atrás de uma casa de orçamento baixo e aí ele chega em Dunville, que é onde fica o famoso edifício dele, onde se passa o desenho que é um lugar, inclusive, extremamente mal localizado o mais curioso é que o Doofren Smith vivia fazendo várias festas pra sua filha Vanessa em todo aniversário dela, ela não gostava muito, mas ele fazia talvez porque na infância dele, ele nunca teve uma festa de aniversário de verdade e bom, em algum momento, o Doofren Smith se apaixona por Elizabeth, que é uma mulher que tinha uma estranha obsessão por baleias, e pra impressioná-la, o Doofren Smith constrói um tradutor genial que permite ouvir o que as baleias falam mas, ironicamente, ao colocar o tradutor no mar, é revelado que as baleias estavam falando mal do Doofren Smith e pedindo pra Elizabeth deixá-lo e ela aceita o pedido e passa a viver com as baleias bom, depois dessa bizarrice traumática, o Doofren Smith até tentou namorar algumas vezes, mas ele nunca mais conseguiu entrar em um relacionamento sério e tudo isso enquanto ele tentava virar o líder supremo da área dos três estados galera, o Doofren Smith desistiu algumas vezes desse caminho do mal aí que ele tava sempre indo, mas tinha alguma coisa que fazia ele voltar, que puxava ele de volta que fazia ele fracassar em tudo ao redor teve um episódio que ele desistiu da maldade pra fazer queijo, mas dá errado teve também um episódio que ele desistiu pra dar seminários motivacionais cara, essa história do Doofren Smith pra mim é muito triste, porque mostra que o cara era uma pessoa boa e que tentava não ir pro caminho do mal o tempo todo durante toda a sua vida ele tentou trabalhar honestamente em diversos empregos, mas sempre foi rejeitado e humilhado de uma maneira bizarra, mesmo sendo o cara que podia mudar o mundo e mesmo o cara sofrendo todos os dias ele ainda desiste do mal várias e várias vezes mas é aquilo cara, sem nenhuma oportunidade mínima digna, o cara não conseguiu, ele volta e fica realmente preso ao mal a única coisa que ele tem que é correspondida é a sua rivalidade com o Perry e o Onitorrinco já foi confirmado que lá no fundo ele se sente feliz quando ele briga com ele porque é uma coisa que, mesmo sendo um sentimento negativo, o Perry tá sempre se importando em impedir ele e ele também é o Perry com certeza a parte da história de Phineas e Ferb do Doofren Smith era a melhor cara, essa rivalidade dele com o Perry pra mim era o meu momento favorito apesar de gostar do Phineas e do Ferb concorda comigo nessa parte? deixa aqui nos comentários, quero saber o que você acha dessa série maravilhosa uma das melhores que eu já vi na minha vida só não sai desse vídeo sem clicar no meu rosto aqui ó, tá vendo aqui? clica e ativa o sininho pra você ficar sabendo de todos os outros vídeos que eu vou postar sobre outras séries da Disney que vocês vão me dizer aqui embaixo, tá bom? eu sou o Imaginago e fui!